Música Produtora de Vídeo AD Filmes Como sempre em todas as últimas quinta-feiras Nós recebemos aqui com muito prazer A congregação ali do Recanto de Paz E aqui estão os irmãos alegres Que vieram cultuar a Deus conosco hoje Pastor Rogério está ali Graças a Deus pela vida deles Nós passamos aí quase que trinta dias Sem nos encontrar Mas estamos aqui juntos E vamos dar glória a Deus junto Aleluia junto Até pensando queridos Quem sabe essa será a última quinta-feira Que nós podemos nos encontrar Aqui na terra Quem sabe amanhã ou daqui uns dias Antes de completar trinta dias O Senhor vem buscar a sua noiva Que somos nós E nós nos encontraremos lá nas mansões celestial Essa é a nossa esperança Tem que ser a nossa esperança Aleluia Pastor Rogério Vai chegar aqui com liberdade Está conduzindo o culto da forma que ele sentir Como tem sempre feito aqui Aleluia Graças a Deus Amém Vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor Mais uma vez O recanto de paz Está aqui para adorar Para bem dizer Exaltar o nome do Senhor Junto com a nossa igreja mãe Que tem dado Um respaldo Para essa congregação Vamos a Deus Pela vida Do presbítero Eliel Pela vida do nosso pastor O Elton Demais pastores Marivaldo Pastor Emoji Que tem sido Uma bênção para nossas vidas Para o nosso ministério Então Nós Recanto de paz e congregação Esse mês foi um mês de Festividade para nós ali Deus abençoou grandemente esse mês Mês de agosto é um mês mais lindo que tem Porque nasceu Uma pessoa Muito especial no mês de agosto Que sou eu Muitos falam do mês de agosto Mas Pensa no Quanto que eu amo esse mês de agosto Mas eu louvo a Deus Que me deram uma surpresa muito grande No dia 23 No sábado E foi Uma bênção que marcou a minha vida Então Esse povo Os alunos do recanto de paz Cada dia me surpreende A cada dia mais Está ali o nosso diretor Dejaí Deus continua abençoando a sua vida Grandemente Nós iremos Hoje Adorarmos o Senhor Junto com a igreja Termos a liberdade O irmão Na hora que chegamos Estava orando Dizendo sobre A liberdade De nós sermos livres Para prestar um culto a Deus Eu achei muito bonita a oração do irmão Porque hoje Nós estamos livres Da religiosidade Nós estamos livres Da formalidade Nós estamos livres Para nós prestarmos O nosso culto O escritor A carta aos hebreus Fala que Nós temos Osadias De nós chegarmos Ao trono da graça Vamos ser ousados Nesta noite De chegar ao trono Da graça do Senhor Prestar a ele um culto Não assistir um culto Mas prestar um culto a ele Bem dizer Exaltar Glorificar Dizer a ele O quanto ele merece A nossa adoração O nosso louvor Expressar para ele Que a adoração É expressar a ele O que ele significa Para nós O que ele é Para nós Então nessa noite Nós iremos oferecer A ti ó Deus O nosso culto Entendeu? Antigamente No Velho Testamento Não tinha Essa liberdade Hoje Tínhamos que ficar De fora E só o pastor Aqui Prestando um culto A Deus E hoje Nós temos Livre acesso De prestar Esse culto A Deus Então vamos ouvir O nosso Irmão Eu esqueci O nome do irmão Hoje eu até brinquei Com ele O irmão Vem aqui irmão O professor Isso O irmão Vai louvar o senhor Com o hino No ano passado Está ali Tem um violão Irmão Ele toca um violão É E eu disse para ele Eu ouvi ele cantando Um hino E Nós vamos ouvir O nosso irmão Recém chegado Ali na casa É muito amigo Do pastor Ozaí E Ele deu Uma recaída E está ali Para se recuperar Deus está abençoando A sua vida Então vamos ouvir O nosso Nosso irmão Logo após Irmão Nós vamos ouvir Um aluno Dar um Um testemunho O Marcelo Viu Marcelo Logo após O Marcelo Vai dar uma palavra Aqui A minha história É interessante Eu fui tirado Desse mundo mal Perdi tudo O que ganhei No mundo Eu fiquei no barco Ao meio temporal Subi no monte Com os irmãos humildes E Deus falou Lá no monte Assim Fica ligado Eu sou poderoso Te dou vitória Vai até o fim Jesus é poderoso Ele salve da vitória Liberta as pessoas Me leva para a glória Agora vivo viajando Agora vivo viajando o mundo Estou dizendo que Jesus é bom Se me persegue Eu não digo nada Eu não tenho culpa Deus me deu o dom Ninguém é nada Deus é poderoso Jesus leão Da tripe Deixa o dar Levante a mão E dê glória E Que o Senhor Vai te abençoar Jesus é poderoso Ele salve da vitória Liberta as pessoas Me leva para a glória Agora vivo viajando o mundo Estou dizendo que Jesus é bom Se me persegue Eu não digo nada Eu não tenho culpa Deus me deu o dom Ninguém é nada Deus é poderoso Jesus leão Da tripe De Judá Levante a mão E dê glória E Que o Senhor Vai te abençoar Jesus é poderoso Ele salve da vitória Liberta as pessoas Me leva para a glória Jesus é poderoso Ele salve da vitória Liberta as pessoas Me leva para a glória Oh glória E as palmas E as palmas para Jesus Muito obrigado Pela oportunidade A paz do Senhor Irmãos Meu nome é Marcelo E Tem quatro meses Dia 10 agora completa Quatro meses Que eu estou no recanto Eu quero dizer Eu quero dizer Que é uma honra Para mim Fazer parte Desse grupo Ter conhecido O pastor Rogério Sua família Pastora de Jair São pessoas Importantes Na minha vida Que Vão fazer parte Para sempre Na minha vida Até o último dia De vida E eu quero dizer Que Ali é um lugar Muito especial Ali é um lugar De encontro Com Deus Verdadeiramente Esses pastores São pessoas Preciosas Eu não falo Isso aqui Para Porque eu estou Na frente De todo mundo Da assembleia Aqui E Eu falo Porque São pessoas De valores De valores Firmes De propósitos E que O trabalho Deles Não é feito Somente Perante o público É um trabalho Feito Longe Dos olhos Do público É um trabalho Muito digno De muito valor E eu quero dizer Que Na minha vida Hoje eu tenho 33 anos Eu quase Tenho Um curso Superior Faltando Um ano Para me formar Em administração De empresa Eu abandonei E Vários Outros Várias Outras Situações Na minha vida Que Eu não Terminei A minha Caminhada Então Quero dizer Que Perante Os alunos Aqui Que Perseverem E que Dessa vez Eu vou Continuar Firme Nas promessas De Deus E concluir Essa caminhada Minha Que é o que A gente deve Fazer Perseverar Sempre Na palavra De Deus Eu quero dizer Que na minha Vida Eu Eu me Peguei Em uma certa Vez Na minha vida Que Com muita Farra Faculdade É Coisas do mundo Em que Eu via Que Não Tinha Valor Nenhum Em que Eu via Que Era Pura Vaidade E Deus Me levou Até o Deserto Me levou Até o Fundo Do poço Para que Eu conhecesse Ele Hoje Eu dou Glória A Deus Por ter Conhecido E A droga Foi uma Consequência Da minha Vida Dos meus Erros Assim Como De todos Aqui Então A frustração O desânimo A A solidão Me levou Com que A droga Fosse o meu escape E hoje O meu escape É Jesus E eu quero Esse escape Para o resto Da minha vida Eu estou Muito feliz Ali naquele lugar Tenho aprendido Muito E Desejo A todos Uma ótima Noite Essas são As minhas Palavras Eu agradeço A oportunidade Amém E o Marcelo Tem emprestado Um ótimo Trabalho O nosso Motorista Da Da Kombi Logo após A irmã Mirna Vamos ouvir Também outra Palavra Para o irmão Geraldo É o Geraldo Da horta Ele é que Cuida da nossa Horta Vamos ouvir O irmão Geraldo Sauda Mada Igreja Com a paz Do Senhor Jesus Louva a ele Por essa oportunidade Que ele nos concede De estarmos aqui Nesta noite Prestando ele O nosso culto Aleluia Pastor Rogério Que nunca me viu Cantar aqui Realmente Acho que No círculo De oração Irmãos Mas que O meu louvor Nessa noite Seja apenas Para engrandecer O nome daquele Que me criou Daquele Que me deu Fôlego Para louvar E eu gostaria De convidar o Robson Para louvar Comigo Aleluia Glória a Deus Deus Tu és maravilhoso Santo e digno Da nossa adoração Pai Aleluia Aleluia Com gemidos Que palavras Não podem explicar Ele leva O Pai As minhas Intercessões Quando dobro O meu joelho Em meio As tribulações Ele ouve O gemido Do meu coração Oh Jesus A te confesso Não dá pra viver Sem sentir Tua presença No meu ser No meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Aleluia 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 Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho a que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo Nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como sinal Que tu estás Neste lugar Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Aleluia Ainda quem quer te servir Jesus não tem aqui chorar Te serviré e porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que eu estar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm morar Como sinal que tu estás neste lugar Ainda quem quer te servir Jesus não tem aqui chorar Te serviré e porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que eu estar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm morar Como sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Amém Amém Deus está neste lugar Se Ele Com certeza Ele está neste lugar Quando Ele se faz presente É maravilhoso A cura A batismo com o Espírito Santo A renovação espiritual Ele está aqui presente E nós estamos prestando Este culto a Ele Adoramos a Ele Bendizemos a Ele Exaltamos a Ele Porque Ele se faz presente Em nosso meio Eu tenho certeza De que hoje Nós vamos sair daqui Diferente do que nós entramos Eu quero sair Diferente Eu entrei Meio triste Meio triste Hoje Aqui dentro Desta casa Por alguns Pobreminhas que a gente tem Né Da vida Mas o melhor coisa Que o salmista Ele teve uma experiência Que desejaria Estar na casa do Senhor Todos os dias E assim É o nosso refúgio Que nós temos De congregarmos juntos Eu já estou sentindo Tão Alegre Livre Dizer Senhor Muito obrigado Por esse dia De eu chegar aqui Neste momento E prestar esse conto a Ele Né Então vamos ouvir O Geraldo da Horta Trazer uma palavra Logo após o conjunto Cumprimento a igreja Na paz do Senhor Para mim é motivo De muita alegria Ter essa oportunidade Quando o Senhor Nos dá uma oportunidade Para o adorá-lo Na sua beleza Na sua santidade Eu quero ler um versículo aqui Em Salmo 124 Se não fosse o Senhor Que esteve ao nosso lado Ora diga a Israel Se não fosse o Senhor Que esteve ao nosso lado Quando os homens Se levantaram Contra nós Contra nós Eles então Nos teriam engolido vivo Quando a sua ira Se acendeu Contra nós Então as águas Altivas Transbordaram Sobre nós E a corrente Teria passado Sobre a nossa alma Então as águas Altivas Terias passado Sobre Nós Bendito seja o Senhor Que não nos deu Por presa Aos dentes A nossa alma Escapou Como um pássaro Do laço Do passarinheiro O nosso socorro O nosso socorro Está no Senhor Que fez Os céus E a terra Ovado seja o nome Do Senhor Aqui fala do salmista Eu comparo Este salmo Para nós Que estávamos Nós na dívida do recanto Quando nós estávamos Lá na rua Nós não tínhamos paz Nós não tínhamos sossego E Deus Com sua infinita misericórdia Estendeu a sua mão O salmista fala Dos filisteus Que eram dos homens Mais poderosos Na face da terra Na época De Davi Mas todas as vezes Que os filisteus Iam contra Davi Eles eram Desbaratados Porque Davi Ele conversava Primeiramente com Deus Ele não formava Nenhuma decisão Antes de falar Com o Senhor Louvado seja o nome Do Senhor E mais uma vez Ele esteve contra os filisteus Nesse salmo E ele venceu Aí ele escreve Esse salmo Bem dizendo O nosso socorro Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Eu me sentia Quando estava no mundo Nas drogas Eu me sentia Dentro de um poço Louvado seja o nome Do Senhor Os irmãos Devem imaginar Como é dentro De um poço Um poço apertado E a água Caindo sobre você E você começa A mexer Começa a alcançar A tua mão Você não acha Espaço Para segurar Louvado seja o nome Do Senhor E a água Começa a cobrir Os seus pés E vem para o seu joelho Até na sua cintura E você começa A procurar lugar Para sair E não consegue E ela chega Até o seu pescoço E você leva Os seus olhos Para os altos E quando o Senhor Espixa a tua mão E diga Vem filho Não tema Que eu estou contigo Louvado seja o nome Do Senhor E foi assim Que o Senhor Fez conosco Nós que estamos Ali do recanto De paz Outora nós vivíamos Lá fora Não tínhamos nada Perdíamos a credibilidade Perdíamos tudo Perdeu família Perdeu a confiança A primeira coisa Que o usuário De droga perde É a vergonha Louvado seja o nome Do Senhor Mas Deus Está aqui Nesta noite Para nos devolver Tudo aquilo Que nós perdemos E já estamos Adquirimos Graças Ao recanto De paz Graças A esses grandes Dois homens De Deus Pastor Rogério Pastora de Jair Estendeu as suas mãos Para nós E nos aceitou E ali nós estamos Aprendendo Junto também Com o presbítero Juliano Que é um excelente professor O Jesus mandou Esse homem de Deus Para aquele lugar Para nos ensinar E também Com o nosso coordenador E eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Corazão Corazão Eu sei que os santos Eu nem ouvi A razão Eu vou dizer o que eu via te falar A razão De filho que é Eu ouvi o teu clamor Tenho uma resposta pra você Eu ouvi o teu clamor Tenho algo para te dizer Eu ouvi o teu clamor Tenho uma resposta pra você Eu ouvi o teu clamor Tenho uma resposta pra você Tenho uma resposta pra você Eu ouvi o teu clamor Eu ouvi o teu clamor Aleluia 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 Oh santa Glória Aleluia Aleluia Eu ouvi o teu clamor 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 Cante aleluia Cante aleluia, igreja, agora é o Senhor Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Oh, santo Glória, aleluia Glória, aleluia Aleluia Oh, santo Glória, aleluia 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 Oh, santo Glória, aleluia Aleluia Amém Quantos irmãos vão se organizando aqui para o próximo hino? Nós iremos Louvar o Senhor agora com nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor Para que a obra do Senhor é interessante, irmãos, que você é mantendedor do recanto de paz Mas como? Através da sua oferta e do seu dízimo Nós fomos cooperar em Bom Jardim de Goiás, pastor Marival Eu falei para o pastor Gilson, lá para a igreja Ele falou, rapaz, é interessante mesmo, nós é que mantemos a igreja E nós falamos lá na rádio, lá na FM, que Bom Jardim mantinha um centro de recuperação em Rio Verde E foi uma benção, deu tanto de oferta, sapato, roupa, caixa de banana, cana, nós trouxemos a compra cheia Glória a Deus Então, Deus tem nos sustentado, irmãos, lá E através da sua vida, através da sua oferta E coloque-se de pé, nós vamos estar orando E os alunos do recanto de paz Você vai estender as suas mãos sobre a igreja Como um sinal Dizendo assim, Deus abençoa a sua vida Glória a Deus Nós vamos orar e você Porque nós temos aqui, irmãos Nenhum deles ali, não tem Um centavo no bolso Glória a Deus Lá, uma balinha Glória a Deus Um bombom Um saquinho de suco Para eles, lá vale muita coisa É verdade Porque lá eles dependem de tudo Nós tiramos tudo Para eles depender Para eles orar Muitos chegam, pastor Eu preciso de um saquinho De suco Para mim tomar um tererê Eu preciso de uma erva de tererê Para mim tomar Eu até me emociono de dizer isso Porque eles falam uma coisa Muito importante, uma frase Que eles falam ali Não somos mais dependentes Das drogas Mas sim Dependentes Direitos De Deus Então direitos Dependem de Deus Uma balinha lá tem um valor muito grande Porque ele Tudo que eles precisam Eles tem que orar Quando eles chegam de mim Pastor, eu preciso disso Às vezes até nós temos lá no celeiro Vamos orar E chega com eles Ora, Senhor, abençoa Eles precisam disso De um bombom Eles estão com vontade De comer um bombom Aí eles oram Aí eu vou lá no celeiro E aquela oração Você lembra do orar? Eu lembro Aqui, ó Deus Eles aprendem a orar E depender de Deus Então Nós vamos estar orando E você Não tem nada hoje Para ofertar na casa do Senhor Financeiramente Vocês vão Estão ofertando As suas próprias vidas Nessa noite Para o Senhor Você vai estender As suas mãos E dizer Senhor, eu não tenho Mas abençoa os teus filhos Às vezes que não tem Também aqui no nosso meio Mas o Senhor Vai Providenciar meios Para que eles tenham Para ofertar E entregar aquilo Que é do Senhor Hoje, alunos Vocês não têm Para ofertar Mas vocês vão ter um dia E muito para ofertar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pensa Numa pessoa que acredita Irmãos Num milagre E eu olho nesses meninos Assim Eu vejo empresários Tem aqui, ó Muitos empresários Teve as suas Empresas Teve a sua faculdade E hoje estão aqui Dependendo de tudo Mas eu falo para eles Assim Meus filhos Vocês vão sair daqui Vitoriosos Aleluia Vitoriosos Vamos orar Você É Que crê No milagre Oferte ao Senhor Não estamos aqui Trocando a sua oferta Por um milagre, não Mas oferece ao Senhor A sua oferta Trazendo no altar Dizendo ao Senhor Vou ofertar Para a sua Na sua casa E vou ajudar O recanto de paz Através Dessa oferta Não tem faltado Irmãos Vai fazer Três anos Que estamos ali Não tem faltado Nada Até hoje Para nós A igreja Vocês Vocês dão Presto barba Vocês dão O sabonete Vocês dão A escova De dente Vocês dão A pasta De dente Vocês dão O suco A ervinha De tererê De eles Tomar O arroz O feijão A carne São vocês Que mantêm O recanto De paz Amém? Vamos orar então Estende as suas mãos Senhor meu Deus Aqui está A tua igreja Senhor Que irá ofertar Para a tua casa Para a obra Do Senhor Para o recanto De paz Senhor muito obrigado O Senhor Tendo sustentado Ali ó Deus Através ó Senhor Da oferta Do dízimo Dos teus filhos Que trazem Ó Deus Ao seu altar É o paz Senhor E nós querendo Ministrar A tua bênção Senhor O Senhor Queira visitar A dispensa Dos teus filhos Queira visitar A sapateira O guarda roupa O Senhor Queira visitar A sua casa A sua empresa A sua fazenda Senhor Queira visitar Senhor O seu emprego Senhor Queira visitar O Senhor Meu Deus A sua vida Física Espiritual Financeira Nós ministramos A bênção Do Senhor Sobre a vida Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre os teus filhos O recanto de paz Está abençoando A sua vida Dizendo assim Muito obrigado Pela sua oferta Muito obrigado Muito obrigado É assim Oh Deus Abençoa aqueles também Que não tem como Ofertar Senhor Na sua casa Que o Senhor No amanhã O Senhor Possa ter Oh Deus Eles possam ter Para ofertar a ti Em nome de Jesus Amém Então o conjunto Vai louvar o Senhor E você pode vir aqui Ofertar Eu não tenho hoje Para ofertar Irmãos Eu falo sinceramente Mas eu Creio Que no amanhã Eu vou ter Para ofertar E estou abençoando A sua vida Que você está Trazendo aqui Está pronto aí O conjunto Glória a Deus Abençoa Senhor Teus filhos Jesus Abençoa Glória a Deus Seus pais não sabiam Que iria nascer Um grande vencedor No vento e da tua mãe Jesus te colocou O fruto aligerado Seria um milagre O inimigo Voltou até o fim Com a tua gestação Voltando por um fim Mas não tinha noção Que ali nascia Alguém segundo o coração De Deus Então você nasceu Na terra Com o seu chamado E de pouco a pouco Foi construído Legal Foi fazendo o seu melhor Pra deixar uma história E alguém falou Como pode O ungido Sofrer tanto assim Como pode ser provado E nunca desistir Eles não sabem Quem te fez Essa molestia Não estão sabendo Quem é este teu Senhor Enquanto os multos Não estão acreditando A tua bênção Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando A tua vitória O bondeiro do relógio Está marcando a hora Deus está olhando Está olhando Está alguém aqui E este alguém Quero ver Quero ver Eu quero ver A sua vida Ser abençoada Quero ver As ruas Bora Onde você Eu quero ver Essa porta Se abrir Eu quero ver Eu quero ver Deus vai honrar você Vai te surpreender O que você pediu Hoje onde vai fazer Vai febrar os milhões Desatar as prisões E o novo hino Você vai cantar A lugares altos Você vai chegar Esse é o tempo Que eu antecedor Essa é a hora De ser vencedor É o fim Desse deserto E o fim Desse deserto E o começo Da bênção E o começo Da bênção Aleluia! 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 Declaramos que não somos mais dependentes das drogas E se independente de Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós? Agir do Deus O sangue de Jesus Jesus é bom Toda vida Glória a Deus Glória a Deus! Graças a Deus! Louvamos a Deus, irmãos, pela vida também Do nosso irmão Luiz, nosso coordenador Que foi Ex-aluno, fique de pé, irmão Ele foi recuperado, irmãos No recanto de paz E hoje Ele é o nosso Coordenador Lá no recanto de paz É um aluno que passou por lá Se recuperou, restruturou a família Comperador da igreja Lá em Montevidio Dirigiu Dirigiu uma subcongregação E é fruto do recanto de paz E hoje está nos ajudando Né? Então Deus abençoe sua vida Viu? Deus tem abençoado o recanto de paz A sociedade Está abraçando essa causa Está nos ajudando E hoje Estamos com a parceria do SESI E o SENAI Com cursos Dentro da nossa instituição É a primeira O primeiro centro de recuperação No país A fazer essa parceria Dentro do centro de recuperação Já vai para o quarto curso Que estamos fazendo ali Curso de pedreiro Curso de eletricista Curso de mecânica de moto Curso de jardinagem E vai ter curso de padeiro Curso de máquinas agrícolas E demais cursos Que estão por vir Então Além Do ensino Religioso O curso que nós damos ali O curso formal, né? Que estamos ali Oferecendo para eles Deus tem abençoado Além da cura Da libertação Estamos ali Oferecendo o ensino formal Deus tem abençoado Grandemente O sistema também O EJA Está ali na quinta E na sexta-feira É também Alfabetizando Alguns alunos Ali E No próximo mês Vai estar ali também O ensino Fundamental E o ensino médio Ali dentro Da nossa instituição Então O nome do Senhor Está sendo glorificado Nas nossas vidas Eu vejo ali O cuidado de Deus Que Deus tem Sobre a vida Desses meninos Então que Deus abençoe Né? Que valoriza Esses dias Que vocês estão Ali no recanto De paz E bênçãos do Senhor Sobre a vida de vocês Está ali meu amigo De infância O Lauro Que eu descobri Depois dele estar ali Mais ou menos uns 15 dias Ali no centro Foi meu amigo De infância E nós brincamos muito De bola Era ruim de bola E hoje Estar ali Conosso Que eu vi Eu me alegrei muito De ver Um amigo meu de infância Estar ali Buscando a libertação A cura Ele é pai do Luquinha Do Lucas Que formou Ali conosco Então Deus abençoe A sua vida Amém Glória a Deus É tão bom estar Na presença Desse Deus Em um culto como esse Que podemos louvar Pela vida De nossos irmãos ali Do recanto de paz Que nós possamos Estar orando Juntamente Com eles Que essa Fase De recuperação Possa ser Por vocês Um sucesso É assim que Deus quer Depende Somente de vocês O esforço Que Deus quer Abençoar A vossas vidas A vida De sua família Realmente Dar de volta Aquilo que o inimigo Tomou Ou tentou tirar De vocês Aleluia Que possamos Pensar nesses dias Aí meus queridos Refletir sobre isso Orar Nós estamos Em um ano De eleição E eu via Um discurso De O nosso irmão Senador Magno Malta Em alguns dos projetos Que tramitam Ali no Senado Querendo ser aprovado Alguma coisa Que vem de encontro Aos nossos princípios Ele falando Que Há uma lei Ali Querendo ser aprovada Uma lei diabólica Que irá proibir Se ela foi aprovada De uma casa de recuperação Falar de Jesus Ou falar de uma igreja Isso É força Das trevas Do diabo Porque o inimigo O inimigo sabe O poder Que há no nome Do Senhor Jesus O inimigo sabe Que muito bem Que vocês Recuperados E sendo evangelizados Vocês serão A bênção A família de vocês Serão alcançadas Vamos pensar sobre isso Nesse ano de eleição Quem sabe Que você não parou Ainda Mas que você possa Orar Buscar a Deus Refletir Buscar aí Estar conhecendo Sobre quem você vai Votar Coloque isso Em prática Na sua vida Que os nossos votos O nosso voto Pode sim Levar Vidas A um destino Muito melhor Pode sim Às vezes a gente Fala Não Eu às vezes Nem preciso votar Tanto faz Tanto fez Mas resolve sim E eu estou vendo aí Uma possibilidade Nesse ano Muitas coisas Serem mudadas Em nossa nação E a vontade de Deus Vamos juntos De pé Adorar ao Senhor Mais um pouquinho Aleluia Glória a Deus Aleluia Estamos na tua presença Senhor Desde o início deste culto Ouvindo da tua voz Sentindo ó Pai A alegria Que vem de ti Senhor Ouvindo este testemunho Ouvindo as suas palavras Louvores Que falaram com os nossos corações E queremos mais um pouco Sentir a tua presença Senhor Alegre-nos com teu renovo Senhor Jesus Quero me apresentar a ti Oh Deus Te ofertar em louvor Me entregar Se entregue na presença E amar os teus planos Com mim Diga a ele Diga a ele Nesse instante Que possas achar em mim A voz Que deseja ouvir Que toca o Espírito Abre os céus Enche o teu coração Ser reconhecido Ser reconhecido Marcado por transformação Provado pelo fogo Habilitado pela unção Sabe todos os meus dias E pra vida e para a morte Eu vou Andar com Deus Veja só Veja só O Senhor O Senhor Conhece os que são seus Ouve a voz Sincera De um adorador Me separou Me marcou No seu altar Para servir O Senhor O Senhor O Senhor Conhece os que são seus Ouve a voz Sincera De um adorador Me separou Me marcou No seu altar Para servir Celebrado por Ti, Senhor Ser visto por Ti, Senhor Em nossa adoração Quero me apresentar A Ti Ó Deus Te ofertar Em louvor Me entregar Me derramar Os Teus planos Cumprir Que possas achar Em mim A voz Que deseja ouvir Que toca ao Espírito Abre os céus Enche o Teu coração Ser reconhecido Marcado por transformação Provado pelo fogo Estou habilitado Habilitado pelo oção Sabe todos os meus dias E pra vida E para morte Eu vou Amar com Deus O Senhor Conhece os que são seus Ouve a voz Sincera De um adorador Me separou Do Adorador No seu altar Para servir O Senhor conhece os que são Seus, ouve a voz sincera de um adorador Me separou, me marcou no Seu altar para servir O Senhor conhece os que são Seus, ouve a voz sincera de um adorador Me separou, me marcou no Seu altar para servir Para te servir, para te servir, para te servir, Senhor Para te servir Para te servir Para te servir Aleluia Sonda-nos, Senhor, nessa noite Sonda-me, ó Deus Esquadrinha os nossos corações Tenha liberdade em trabalhar em nossas vidas, ó Pai Em agir conforme, ó Pai A Tua vontade Precisamos de Ti, ó Pai Sonda-me, Senhor Me conheci Ganta meu coração Faça essa oração Peça a Ele E a Tua palavra Enche-me até que em mim Se ache só a Ti Enche-me Usa-me, Senhor Usa-me Um farol que brilha a noite Como monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta Ao alvo eu quero ser usado Da maneira que se agrade Em qualquer hora O coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me Ponte sobre as águas Ponte sobre as águas Descansa-me 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 Quebranta-me Transforma-me Descansa-me Palavra do Senhor Palavra do Senhor Popular Você foi Você foi na loja Neste lugar Esconderijo Esconderijo e refúgio Amém Então repita comigo Anônimo Anônimo sim Anônimo sim Anônimo sim Anônimo sim Ociosos jamais Nós vivemos Nós vivemos Em uma época onde A cultura mundana A cultura deste mundo Deste século Prega que Quanto maior você é Mais visto você é Mais enxergado você é Quanto mais importante você é Mais reverenciado você é Mais pessoas querem estar do seu lado Nós vivemos em época Que as pessoas muitas vezes Se aproximam de você Porque você tem algo a oferecer Que é tirar proveito Daquilo que você tem para oferecer Nós vivemos em uma época Que se você quiser ser bem visto Você tem que ter a melhor casa Você tem que ter o melhor carro Você tem que ter a melhor roupa Você tem que usar o melhor sapato Para que você seja visto e reconhecido Ou não é assim? Porém no reino de Deus é diferente Deus olha com uma ótica diferente No reino de Deus Quanto menor você é Maior você será na presença de Deus Parece um paradoxo Mas é assim que funciona No reino de Deus Quanto mais você se esconde Mais você aparece Perante Deus No reino de Deus Quanto mais você se humilha Mais Deus te exalta Amém? No reino de Deus Quanto mais você Se esconde no esconderijo do Altíssimo Mais Deus te abraça Aleluia Então Quando eu Pedi aos irmãos que dissessem Esse slogan Esse tema desta noite Anônimos sim Ociosos jamais Nós queremos refletir algo com os amados Partindo desse texto de Salmos 91 Indo lá para o livro de 2 Reis Capítulo de número 6 Abra sua Bíblia aí E vamos acompanhar conosco A Bíblia fala de uma cidade Samaria Essa cidade estava totalmente sitiada pelo inimigo O inimigo sitiou essa cidade de tal forma Que daquela cidade ninguém saia e ninguém entrava Diga ninguém saia E ninguém entrava Havia fome naquela cidade Havia fome naquela cidade A situação daquela cidade se tornou Tão grave Mas tão grave Que eles comeram até os Os animais que haviam Os cavalos O que havia E a fome se tornou tão grande Que se trocava uma cabeça de jumento Que para os judeus É um animal impuro Por mais de um quilo de prata Havia uma inflação muito grande Porque inflação é quando a moeda se desvaloriza Não é isso? E não somente isto Eles trocavam um punhadinho de Quando você pensa Puxa vida Eu nunca comi cabeça de jumento Quem aqui já comeu cabeça de jumento? Não? Ninguém? Ninguém, né? Mas quando Alguém pensa Numa situação está tão difícil Isso que não pode piorar Pode sim Eles trocavam também Por quatro ciclos de prata Um punhadinho De estrume de pombo Porque os historiadores nos dizem Que o estrume de pombo Em épocas de crise Ele era usado inclusive Para servir como refeição Se você nunca comeu cabeça de jumento Eu nem vou perguntar Se você já comeu estrume de pombo Né irmãos? Misericórdia Mas chegou a ponto de comer estrume de pombo Alguém pode dizer o seguinte Não, a situação Não tem como ficar pior Eu quero dizer para você Que muitas vezes a situação Pode ficar pior Do que nós imaginamos Porque chegou a um ponto Que a fome era tanta Que uma daquelas mães Se virou para outra E disse Olha, você tem o seu filho E eu tenho o meu Mas vamos fazer o seguinte A fome está tanta Que hoje nós matamos o seu filho E nós comemos ele E amanhã nós A gente mata o meu E a gente come Olha irmãos Um estado de canibalismo Se apossou daquela cidade Uma situação trágica Dramática Difícil E assim fizeram Porém o negócio não deu certo Porque quando foi para matar o filho da outra Ela escondeu o filho E disse Eu não posso matar o meu filho Eu não aceito A barriguinha já estava cheia Porque tinha comido O outro Não posso aceitar um negócio desse E escondeu Então O rei ia passando E ao ouvir aquela história Ele se desesperou tanto E a Bíblia diz Que ele rasgou As suas vestes Mas eu quero dizer Meus amados Que quando a coisa está difícil Você pensa que está difícil Deus levanta um agente Para trabalhar em nosso favor Aleluia A Bíblia diz que Deus Levantou Eliseu E Eliseu disse Olha essa inflação Vai acabar Essa situação Vai desaparecer Amanhã as coisas vão voltar A normalidade Amanhã Quase a este tempo Uma medida de farinha Haverá por apenas um ciclo Amanhã a inflação vai acabar E a moeda vai voltar ao valor normal novamente E as pessoas vão estar matando A sua fome novamente Mas havia um homem cético Naquele lugar Um homem que não acreditava E ele disse Olha Nem que Deus abra janelas no céu Isso não é possível Então o profeta de Deus disse Para aquele homem Olha vai acontecer E você não vai participar Porque você vai morrer Mas o texto que nós queremos refletir Com os amados irmãos Nesta noite É o que inicia-se exatamente agora Havia Na porta daquela cidade Quatro homens anônimos A Bíblia não fala o nome desses homens Leprosos Quatro Leprosos Homens que eram Discriminados pela sociedade E pela sua situação de saúde Homens que provavelmente também Eram discriminados pela sociedade Pela sua posição social E até pela sua situação financeira Mas a Bíblia diz Que aqueles homens Eram homens de atitude Homens que Acreditavam Homens que criam no milagre E acreditavam E homens que tomavam atitude Meus amados Não importa se você Faz um trabalho Para Deus E não é visto Não importa se O pastor Não sabe o seu nome Eu quero dizer Que mesmo anônimo Deus Conta com você Para ser um agente de milagres na terra Deus conta com você Para ser um agente de milagres na terra Então aqueles quatro homens Anônimos Conversaram entre si E o perguntou para o outro Fulano O que você acha? Se nós ficarmos aqui Nós vamos morrer Se nós entrarmos na cidade Nós vamos morrer Provavelmente apedrejados Se nós Continuarmos na situação Vamos morrer Então o que nós vamos fazer? Vamos lá para o exército do inimigo Vamos lá No arral do inimigo Quem sabe Se eles nos matarem lá Apenas o que vai acontecer Só que nós vamos morrer Somente isso que vai acontecer E com aquela fé Com aquela atitude Crendo que poderia haver Naquela atitude Um grande milagre Eles foram Eles caminharam então Para o exército inimigo E a Bíblia diz que Quando eles chegaram ali Naquele lugar Deus Havia já Realizado o milagre Quando eles chegaram ali Eles viram que Não havia mais Ninguém Naquele arraial Por quê? Porque Deus mandou ali Um barulho muito grande Barulho de carros Barulho de cavalos Que espantou o exército Como que vocês acham Meus amados Que foi aquele barulho? Cada um aí Vamos fazer aqui Uma dinâmica Cada um faz um barulho aí Como se fosse imitando aí Um carro Disparado Um cavalo Vamos lá Um, dois, três Vamos lá Oi, moço Esse barulhinho Está muito fraco Isso aí não espanta exército sírio não, gente Olha Esse barulho Se for para espantar um exército Está muito fraco Muito fraco mesmo Vamos de novo? Amém? Um, dois, três Um, dois, três Mas já parou? Está bom Melhorou um pouquinho Mas não foi com esse barulho que espantou Vamos mais forte um pouquinho? Um, dois, três A primeira lição que eu tiro nesta noite é que Deus é um Deus de barulho, aleluia Se você não gosta de barulho, você está no lugar errado Porque nós estamos na presença de Deus E se você ainda não abriu a sua boca para dar um glória a Deus Você está até pecando Porque Deus está neste lugar Abra a sua boca, crente Glorifique o nome do Senhor Porque Ele gosta de barulho, aleluia Deus mandou um barulho naquele arraial Era barulho de carros Era barulho de cavalos Era um barulho tremendo Tão forte Tão grande Eu imagino que junto com aquele barulho Havia raios Havia trubões Deus mandou um barulho que assustou aquele exército E eles, oh, correram Perna para quem te quero, como diz o Goiano Perna para quem te quero Quando os homens Os quatro leprosos chegaram lá naquele arraial Viram que não tinha ninguém O milagre começou a acontecer na vida deles Preste atenção nisso aqui Diga assim O milagre acontece Na minha vida Quando eu coloco A minha fé Em ação Eles colocaram a fé em ação O primeiro milagre que aconteceu Na vida daqueles homens É que eles encontraram a habitação A Bíblia diz que eles entraram em uma tenda O sol já não causticava mais Ali já havia sombra Ali já havia um teto Ali já havia uma proteção Uma das coisas que mais preocupa o ser humano na face da terra É um lugar Para reclinar a cabeça É um lugar para descansar Um lar Para chamar de seu E aqueles homens então encontraram tendas Não somente um, mas várias tendas A disposição Eu fico imaginando Irmãos Aqueles quatro leprosos Entraram naquela tenda E sentiram O milagre de Deus Porque aquilo era uma coisa extraordinária Aquilo era uma coisa sobrenatural Que estava acontecendo aqui naquele lugar E Deus não somente proveu aqueles homens De De um lugar para estar De um teto Deus proveu aqueles homens também de alimento A Bíblia diz que aqueles homens Se alimentaram Encheram o seu estômago Comeram bastante Havia muito alimento ali naquele lugar Mas Deus não proveu somente Porque o milagre de Deus Não é incompleto Diga comigo O milagre de Deus Não é incompleto Deus deu prata para aqueles homens Deus deu ouro para aqueles homens Amém? E Deus deu vestes novas para aqueles homens Eles acharam ali vestimentas Talvez as roupas Esfarrapadas Sujas Pelo estado Avançado da doença Foram agora trocadas Por vestes melhores E eles vestiram aquelas vestes Era como se Deus dissesse para eles Olha, por causa da fé de vocês Eu estou cuidando de vocês nesta noite Eu estou cuidando de vocês neste momento Por causa que vocês colocaram a fé em ação Agora vocês tem um teto Agora vocês tem dinheiro Agora vocês tem alimento Agora vocês tem vestes novas Eu estou cuidando de vocês Aleluia Meus amados Muitas vezes nós queremos resolver As coisas com as nossas próprias forças Ou queremos fazer Quem sabe até para aparecer Se o pastor estiver vendo Eu faço Se eu não estiver vendo Eu não faço Se o pastor não for na escola dominical Eu não vou Mas se o pastor for eu não vou Meus amados Deus não está preocupado Se o pastor está ou não está no culto Ele está preocupado Se você o adora no culto Se você o adora em espírito e em verdade Onde quer que você esteja Deus pode fazer de você Um agente de milagres na terra Aleluia Glória a Deus Então aqueles homens Se levantaram e olharam uns para os outros E disseram Olha não é justo nós ficarmos com tudo isso aqui Só para nós Vamos lá na cidade Tem muita gente Passando fome lá dentro A gente sabe a situação que está na cidade Então a Bíblia diz que eles Que Deus ainda deu mais alguma coisa para eles Se você abrir a sua Bíblia no versículo No versículo 8 Você vai ver a Bíblia dizendo que Tomaram mais alguma coisa Eu não sei o que foi esse alguma coisa Mas a verdade é que Deus além do que nós precisamos e necessitamos Deus dá mais alguma coisa para nós Quem crê assim levanta a mão e diga amém Quem crê assim levanta a mão mais alto e diga aleluia Eu creio, eu creio, eu creio Porque Deus tem me dado muito mais do que eu mereço Amém? Para você também, amém? Glória a Deus Mas você tem que ser agente de milagre na vida dos outros também Aqueles leprosos, quatro homens Não aceitaram só para si o milagre Eu preciso anunciar as boas novas Eu preciso voltar à cidade Eu preciso dizer para alguém Eu preciso gritar É lógico que eles não vão me deixar entrar na cidade Mas nós vamos gritar Vamos lá gente, vamos lá Vamos gritar na porta da cidade Que existe um milagre aqui esperando por todos E assim eles fizeram Chegaram na porta de Samaria e gritaram Ei! O milagre está esperando vocês E eles perguntaram Onde? Onde está esse milagre que você está falando? Está lá no arraial do inimigo E o rei disse Nós não vamos fazer um negócio desse Nós vamos lá nesse arraial do inimigo Chega lá, estão todos escondidos no meio do mato Quando nós chegarmos Eles vão nos matar Eles vão pegar nós e vamos nos matar Mas faz o seguinte Vamos dar um pouquinho de credibilidade Meus amados Muitas vezes você quer ser agente de milagre E as pessoas não acreditam em você Não acreditam na sua oração Não acreditam na sua fé Amém? E Deus age através da sua fé Viu irmãos? Deus age Porque a Bíblia diz De quatro homens Que levaram aquele paralítico Lá através do telhado E desceram aquele homem Amarrado por cordas Onde estava Jesus E a Bíblia diz Que por causa da fé Daqueles homens Que eram agentes de milagres Jesus não só curou aquele paralítico Mas também perdoou os pecados dele Aleluia Onde está o milagre? Lá Lá no inimigo Deus está usando o inimigo Para te dar o milagre Amém? Quem recebe esta palavra Que Deus pode usar o inimigo Para te dar o milagre? Aleluia Eu recebo isto Deus pode usar Até mesmo o inimigo Para nos dar O milagre Aleluia E o rei então disse Olha separa aí cinco cavalos E Ajeita esses cavalos E manda cinco homens Foram ver nem que cinco cavalos não tinha Só tinha sobrado dois Pastor Marivaldo Então pega esses dois mesmo e vão Quando chegaram lá meus amados A Bíblia diz que no caminho onde eles foram Diga comigo no caminho É no seu caminho que Deus vai preparar o milagre Amém? É no seu caminho que Deus vai preparar a benção Onde você colocar a planta do seu pé Vai ser abençoado Aleluia No caminho por onde eles passavam Havia despojo Havia roupas Havia riqueza Porque Deus preparou tudo para aquele povo E se cumpriu a palavra do profeta dizendo Que no outro dia já não haveria mais fome O preço voltou ao normal Havia agora abundância de comida Porque Deus havia feito o milagre Através de quatro homens anônimos Diga novamente Anônimos sim Anônimos sim Ociosos jamais Deus quer te levantar com poder nessa terra Deus quer te levantar com poder nessa cidade Deus quer te levantar para influenciar pessoas E não ser influenciado Deus quer te levantar para pregar a palavra dele com ousadia Conjunto do recanto de paz Daqui eu vejo O pastor Rogério falou que veio aqui saindo empresários Eu vejo isso também, pastor Rogério Mas eu vejo saindo aqui pregadores da palavra de Deus Missionários Homens usados por Deus Homens que irão incendiar esta cidade Com o poder da palavra de Deus Aleluia Anônimos sim Ociosos jamais Se coloque na brecha que Deus vai usar vocês Se coloque na brecha que vocês vão ser agentes de milagres Deus vai curar pessoas através da oração de vocês E alguém vai dizer Mas aquele não era aquele rapaz lá da chácara Sim, era ele Mas Deus não está se importando se o cabra é feio Se é bonito, se ele é preto, se é branco Se é rico, se é pobre Se tem posição social elevada ou se não tem Para Deus isso não interessa Deus quer atitude Homens e mulheres de atitude Atitude, atitude Atitude perante Ele, aleluia Oh glória a Deus Quem quer ser agente de milagre Levante-se agora Levante, levante-se do banco Quem quer ser agente de milagre de Deus na terra Quem quer ser, quem quer ser Hoje Deus vai usar alguém aqui Deus vai usar alguém aqui Através da oração Se você está aqui representando o seu filho Ou talvez você nem veio com esse pensamento De orar pelo seu filho Ou pelo seu neto Ou pelo seu vizinho Através da sua fé Deus vai fazer o milagre acontecer Podemos orar? Então nós vamos chamar aqui a frente Todos aqueles que querem influenciar esta nação Todos aqueles que querem influenciar esta cidade Todos aqueles que querem ser agente de milagres Hoje nós não vamos orar pelo nosso milagre Embora isso não é proibido Se você quiser orar, tudo bem Mas nós não vamos dar ênfase ao nosso milagre nesta noite Nós vamos dar ênfase ao que Deus pode fazer através da nossa vida Nós seremos agentes de milagre nesta cidade Aleluia Glória a Deus Quantos estão Aqui enquanto os irmãos estão vindo Nós queremos fazer uma pergunta Quantos gostariam Que ainda não são evangélicos Gostariam de aceitar a Jesus como salvador E a partir de hoje Deixar Jesus morar no seu coração Quantos? Tem alguém? Levante assim a mão Quem gostaria de aceitar a Jesus? Deixar Jesus morar no seu coração A partir de hoje Ser um crente em Jesus Cristo Levante assim a mão Tem alguém? Aqui Tem alguém? Tem alguém? Aqui Aí atrás tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante assim a mão Alguém? Nós estamos oferecendo Jesus Porque ele é o único que pode resolver os seus problemas Ele é o dono do milagre De nada adiantaria aqueles quatro homens Descerem aquele paralítico Abrirem aquele telhado Cortarem aquela madeira Descer aquele paral... Amém Aqui uma alma para Jesus Descer aquele paralítico na presença de Jesus Se Jesus não tivesse o poder de operar o milagre Ele é o dono do milagre E eu estou te oferecendo o dono do milagre nesta noite Mais alguém para Jesus nesta noite? Aqui mais um para Jesus Aleluia Mais alguém? Aí na nave do templo Alguém para Jesus? Para Jesus? Aleluia Espírito Santo trabalhe Espírito Santo está trabalhando agora No coração de alguém Aleluia Nós não vamos insistir muito Mas eu pergunto mais uma vez Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Aqui na frente tem mais alguém? Não? Muito bem Essas duas vidas Depois nós vamos fazer uma oração especial por elas Mas Vocês vieram aqui à frente E creio que muitos que não vieram Não é porque não quiseram vir Mas é porque É... Não acharam tão necessário Mas ainda há tempo Se você tem um familiar Um filho Um amigo Um vizinho Que precisa da sua oração Vem aqui à frente Porque aqueles quatro paralíticos Foi curado Aliás Aquele paralítico Foi curado Por causa da atitude Daqueles quatro homens Jesus curou eles Porque Jesus disse que Viu a fé No coração deles O paralítico Estava numa situação Tão degradante Que não tinha nem condição De ter fé Mas Jesus viu a fé No coração deles Daqueles quatro homens Que estavam lá no telhado Eu até imagino Quando eles estavam abrindo Lá aquele telhado Provavelmente alguém olhou E disse Ô Jesus Olha aí Tem alguém mexendo no telhado Dá uma repreendida Aí Jesus diz Espera aí Está tudo sobre controle Eu estou vendo o coração Existem quatro homens De fé ali em cima Eu estou enxergando tudo Daqui a pouco Eles vão aparecer E vocês vão ver O milagre Que vai acontecer Porque quatro homens De fé E não somente de fé Mas de atitude Entraram em ação A exemplo Daqueles quatro leprosos Lá em Samaria Então hoje Nós vamos orar E Deus vai fazer milagres Depois vocês vão testemunhar Desses milagres Você vai apresentar Alguém para Jesus Nesta noite Você vai ser agente De milagre Para este alguém Você vai apresentar Um amigo Um filho Que está afastado Ou está enfermo Você vai se lembrar Do nome desta pessoa E Deus vai fazer Um milagre muito grande Se você não Não tem em mente Alguém Ore por alguém Que está aqui na frente Mas ore por alguém Ore por alguém Quem crê Que Deus pode fazer milagre Esta noite Levante a sua mão Senhor Quem crê Que pode ser agente De milagre Nesta terra Levante assim A sua mão E diga aleluia Quem crê Que pode fazer A diferença Aqui em Rio Verde Levante a sua mão E diga glória a Deus Eu creio Que aqui existem profetas E homens e mulheres De Deus Que vão incendiar Esta cidade Com o poder Da palavra de Deus Que serão agentes De milagres Nesta terra Se você crê Assim Levante a sua mão Bem alta E vamos começar a orar Soberano e eterno Deus O Senhor está presente Neste lugar E o milagre é teu Jesus Eu não posso fazer Nada Nada por estas vidas Que aqui estão Ó Deus Mas aqui estão Com a atitude De serem agentes De milagre Na terra Senhor Incendeia estes corações Com teu Espírito Santo Ó Deus Incendeia estas vidas Com teu poder Senhor Senhor Visita este lar Visita este filho Senhor Visita aquele enfermo Senhor Senhor Faça o milagre Acontecer Nós oramos Porque confiamos O Senhor Nós oramos Porque cremos Que o Senhor É poderoso Nós oramos Ó Deus Porque cremos Que o Senhor Está presente Neste lugar Pai querido Nós cremos Nisso Por isso Oramos E já te agradecemos No nome eterno De Jesus Que vive e reina Para sempre Amém E graças a Deus Antes de voltar Para o seu lugar Fale mais uma vez Para o seu amigo Que está aqui na frente Para o seu irmão Diga assim Diga assim Anônimos sim Anônimos sim Ociosos a mais Eu quero ser Agente de milagre de Deus Em toda esta terra Diga mais uma vez Eu quero ser Agente de milagre Nesta terra Diga amém Diga aleluia Diga glória a Deus Vá para a sua casa Crendo que Deus está com você E que o milagre já aconteceu Amém Glória a Deus E aleluia Que Deus abençoe Os amados irmãos Aleluia Aleluia Volte para o seu lugar Glorificando a esse Deus Aleluia Só um instantezinho Já estamos encerrando Este maravilhoso culto Que Deus continue Abençoando o evangelista Irmão Eleusmar Aleluia Graças a Deus Diácono Luiz Com os avisos De todos os nossos trabalhos Deste final de semana Rapaz do Senhor A todos Irmãos Alguns avisos Atenção candidatos ao batismo Dia 13 de setembro Dia de Santa Ceia E será também o dia do nosso próximo batismo Os interessados Deverão pegar sua ficha de batismo Na mesa de apoio Nós já temos elas impressas ali Vocês vão preencher Essas fichas Vão trazer para nós As fotos serão tiradas aqui No dia do batismo Se vai chegar mais cedo Nós vamos estar na secretaria da igreja Tirando as fotos E já fazendo todo o cadastro Preparando para o batismo De segunda a sexta-feira Das 5 às 8 da manhã Oração no templo sede Venha e participe A Almaderve convida todos os jovens Para participar da escola bíblica dominical E logo após o grande ensaio Do conjunto de jovens Lembrando que será também O dia da consagração dos jovens E terá almoço Para todos os jovens presentes Pedidos de oração Presbítero Itagibas Pede oração em favor de sua esposa Irmã Ivanete Para que Deus possa confortá-la Irmã Ivanete Essa semana Infelizmente Perdeu a sua mãe Então vamos estar orando Para que Deus possa confortar a ela E também a toda a família São esses os avisos de hoje Graças a Deus irmãos Estamos agradecidos a Deus Por mais um culto da bênção Onde cremos e acreditamos Que todos nós Fomos nesta noite Verdadeiramente Abençoado por Deus Não é verdade? Que Deus continue Abençoando ricamente Poderosamente Todos os alunos Ali Que aqueles que não vieram também Que eles possam ser abençoados Por Deus Que Deus continue abençoando O pastor Rogério O pastor Dejaí Dando muita fé Muita paciência Muita graça de Deus Para continuar sendo Benços de Deus Canais de benção Para todos Os alunos Da nossa casa de recuperação Nos coloquemos Sobre os nossos pés Nós queremos Agradecer Também Você que nos visitou Nesta noite Que veio pela primeira vez Quem sabe Ou mais algumas vezes O nosso agradecimento A todos os nossos visitantes Vocês são sempre Bem-vindos aqui Nas outras Nossas reuniões Nós estaremos orando Apresentando os pedidos De orações E terminando Este culto Alegre e abençoado Nosso Deus Nosso Pai Estamos verdadeiramente Agradecidos ao Senhor Sem palavras Que o nosso vocabulário Se torna tão pobre Para explicar Para mostrar Para externar O nosso agradecimento Mas da maneira Que damos conta Pai Muito obrigado Pela Tua Gloriosa presença Por todos os testemunhos Que foram dados Pelos milagres Que o Senhor Operou Nas nossas vidas Te agradeço Por todos os alunos Que fizeram presente Nesta noite Ali da Casa de Recuperação Continue abençoando eles Dando muita paz Muita alegria Muita saúde Prosperidade Em todo sentido Que eles sempre Sejam abençoados E abençoadores também Os nossos visitantes Continue dando A benção Que se faz necessário Os trabalhos Na sequência Neste final de semana Pai Precisamos da Tua presença Da Tua benção Da Tua ajuda Da Tua orientação Pai Nos despede em paz Leva-nos em paz Para os nossos lares Nos dando uma noite Abençoada E amanhã Um dia de vitória Um dia de benção Muito obrigado Por tudo Em o nome De Jesus Que o grande amor De Deus A graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Continua com Todo o povo De Deus Agora e para Todos sempre A igreja diz Amém Amém E amém Produtora de vídeo AT Filmes Tchau